Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema importante para quem se preocupa com a saúde da pele, foliculite e depilação. Se você já teve irritações ou inflamações na pele após a depilação, provavelmente estava lidando com foliculite. Mas não se preocupe, neste vídeo vamos compartilhar algumas dicas úteis sobre como evitar a irritação na pele durante a depilação e prevenir a foliculite. Fique comigo até o final para aprender essas dicas valiosas. Vamos lá? O que é foliculite e como ela se relaciona com a depilação? Antes de mais nada, vamos entender o que é foliculite. A foliculite é uma inflamação dos folículos pilosos, que podem ser causadas por diversos fatores, incluindo bactérias, fungos, irritação da pele ou pelos encravados. Quando nos depilamos, seja com cera, com lâmina, laser ou outros métodos, estamos removendo os pelos e muitas vezes irritando os folículos pilosos, o que pode levar ao desenvolvimento de foliculite. Dicas para evitar a irritação da pele durante a depilação. Agora, vamos às dicas para evitar a irritação da pele durante a depilação e prevenir a foliculite. Escolha o método de depilação adequado. Cada método de depilação tem suas vantagens e desvantagens. Escolha o método que melhor se adapta à sua pele e às suas necessidades. Prepare a pele antes da depilação. Antes de se depilar, é importante preparar a pele. Tome um banho quente para abrir os poros e amolecer os pelos. Isso facilita a remoção dos pelos e reduzirá o risco de irritação. Use produtos adequados. Utilize produtos específicos para a depilação, como cremes ou gés, que ajudam a suavizar os pelos e a reduzir o atrito com a pele. Mantenha a pele limpa e hidratada. Após a depilação, lave a área com água morna e um sabonete suave para remover os resíduos de produtos e evitar a obstração dos poros. Em seguida, aplique um hidratante suave para manter a pele hidratada e reduzir a irritação. Evite roupas apertadas após a depilação. Evite usar roupas apertadas que possam irritar a pele recém depilada. Opte por roupas folgadas e confortáveis que permitam que a pele respire. Conclusão. Em resumo, a foliculite é uma preocupação comum para quem se depila. Seguindo essas dicas simples, você pode reduzir significativamente o risco de irritação da pele e prevenir a foliculite. Lembre-se de que a preparação adequada da pele e o uso de produtos adequados são essenciais para uma depilação sem complicações. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Compartilhe com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!